Música Observe o desespero da vítima que está vestida com uma camisa de cor branca enquanto os dois homens fazem o verdadeiro arrastão. O comerciante chega a levantar as mãos, mas logo é surpreendido. O assaltante atira e acerta o olho da vítima. Por que vocês atiraram já que ele estava desarmado e não ofereceu resistência nenhuma? Por que atiraram nele? Porque ele estava tipo, assim, ele mandando abaixar a mão, ele não abaixava a temana, assim. Ele mandava abaixar o nervoso de uma cima do outro, assim, acabou a arma disparando. A noite de arrastões e atentados contra a polícia terminou ali. A dupla protagonizou um verdadeiro festival de assaltos na noite desta quinta-feira, em Natal. O garupa apontou a arma em nossa direção e afetou disparos. De pronto, foi feito o revírio e foi neutralizado de imediato. E aqui, sobre este balcão, a gente observa vários celulares que estavam com os dois criminosos. E a arma que eles utilizaram para atirar contra os PMs que estavam de serviço. Ele foi alvo de um assaltante que usou para cometer o crime nada mais, nada menos que uma espada artesanal. Foi logo a rendenda, botando a faca aqui em cima de mim, aqui, a espada. E me ameaçando, né, que se o cobrador não desse dinheiro, ele ia me furar, ia me furar. E eu estou sabendo que o apelido dele é um tal de chaveirinho. Tenho certeza não. Parece que é um tal de chaveirinho. De uma coisa chaveirinho. Se você for você mesmo, você vai virar pingente se ele pegar, viu? No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Começando mais um Patrulha da Cidade, ao vivo, para todo o Estado. Hoje é sexta-feira. É o quê? Dino e 3M? É? Dino e 3M. Dondon, mulher, camaré. Olha, na tarde de ontem, um crime chocou o Rio Grande do Norte. Uma Câmara de Segurança, de um estabelecimento onde nós vamos mostrar. O Mercadinho Oliveira flagrou tudo. No exato momento em que o dono, de 52 anos de idade, o dono do Mercadinho, rendido por dois vagabundos. Ele levou um tiro no meio da festa. Sem esboçar qualquer reação, chegou até a levantar a camisa, mostrando que estava desarmado e pedindo calma ao se inferir das costas oca. O comerciante morreu na hora. Um dos bandidos foi preso às 10 da noite. Vamos mostrar como tudo começou. O ar. Um crime que chocou os moradores do bairro Jardim Progresso, zona norte de Natal. Foi nesse comércio, localizado na rua Senador Carlos Alberto de Souza, que Francisco Aguinaldo de Oliveira foi assassinado na tarde desta última quinta-feira. De acordo com informações de testemunhas, Oliveira estava abrindo o Mercadinho por volta das três horas da tarde, quando dois homens chegaram em uma moto e entraram com a vítima para dentro do estabelecimento. E lá aconteceu o pior. Nas imagens das câmeras de monitoramento do comércio, dá para ver o movimento dentro do estabelecimento. Observe o desespero da vítima que está vestida com uma camisa de cor branca, enquanto os dois homens fazem o verdadeiro arrastão. O comerciante chega a levantar as mãos, mas logo é surpreendido. O assaltante atira e acerta o olho da vítima. A polícia dará início às investigações para tentar identificar os criminosos. No bairro, o clima é de comoção e tristeza. Ele fazia uns três anos, se eu não me engano, dois e meio, três anos, ele fechou isso aí a dividir assalto. E a gente aconselhou o pessoal aqui todo do bairro, que é uma pessoa trabalhadora, e a gente estava assim, desse mercadinho dele. Por quê? Porque a gente, ele ganhava o dele e a gente retribuía com favor, tipo, o trabalho dele, né? Então, é uma pessoa, uma perca que, é uma coisa que não tem nenhum o que falar, porque é uma pessoa muito boa, é intransitável. É uma pessoa que realmente vai deixar, vai deixar saudade para nós, né? Esse é um morador do bairro, já de progresso, onde aconteceu um crime. O latrocínio, matou para roubar. E diz que há três anos o comerciante, que foi morto, teria fechado o comércio, justamente por causa de assalto. Mas a pedidos de moradores, de vizinhos, abram o seu comércio, cara, porque aí você vai ganhar o seu pão e nós vamos ter o que comprar, cara. O cara abriu o comércio. Foi morto dentro dele. Um dos acusados de participar do latrocínio foi preso na noite de ontem, ainda por volta das dez horas. Diante das imagens feitas pela Câmara de Segurança, ele não teve como negar a participação. E ficou com cara de... De quenga ruim. Ó que eu vou lá. Flávio da Conceição, 21 anos, paraibano de Cabedelo, preso sete horas depois de ter participado de um latrocínio, quando se mata para roubar, do comerciante identificado por Oliveira, na Zona Norte. Ele e o compasso, identificado por Felipe, que conseguiu fugir, fazem um assalto, quando Felipe atirou na testa do comerciante. O tiro pegou entre os dois olhos. Foi certeiro e fatal, tirando a vida de um homem que sustentava a família com o mercadinho. Vivia daquilo. Hoje, pela manhã, na cela da delegacia de plantão da Zona Norte, Flávio da Conceição tentou explicar o inexplicável. Por que, por exemplo, atirar num homem desarmado, indefeso, que levantou a camisa para mostrar que não tinha nada? Quem foi que atirou? Foi o colega lá. E por que vocês atiraram, já que ele estava desarmado e não ofereceu resistência nenhuma? Eu atirar? Por que atiraram nele? Porque ele estava, tipo, assim, ele mandando abaixar a mão, ele não abaixava, até mano, assim, ele mandava abaixar a nervosima, assim, um do outro, assim, e acabou a arma disparando nele. Ah, vocês dispararam, assim, sem querer? A bota fé, assim, que, sei lá, eu não estava no sentido dele, sabe? Vocês estavam drogados? Hã? Estavam drogados? Aí fumou uma coisa. Fez o quê? Fumou uma coisa, um baseado. Flávio, que demonstrou tranquilidade na cadeia, disse que estava arrependido e deu até um exemplo para a nossa equipe de reportagem. O lugar do comerciante poderia ser a família dele. Eu também sinto que, eu também, né, eu também tenho família. O que você está sentindo agora? Eu sinto, assim, um vazio, né, um sofrimento muito grande. Está com remorso? Eu também, assim, eu também penso que podem também ser meu pai, minha mãe ali naquela hora ali. Poderia ter sido? Poderia ter sido minha família que poderia estar ali na hora ali. Mas se fosse sua família, você teria ido assaltar e Felipe teria tirado? Não, né? Não tinha fazido, assim, minha família de versão não tinha feito, não. O delegado Everaldo Lemes Cavalcante comandou a prisão. Ele e a equipe localizaram Flávio, um revólver e uma moto, utilizada no assalto. Isso por volta das 10 horas da noite de ontem. Flávio, após ele acompanhado com outro elemento, né, após a prática do latrocínio, né, roubar para matar, ou seja, matar para roubar, ele fugiu. Mas aí nós conseguimos as informações, conseguimos fazer as diligências necessárias e conseguimos uma informação que foi precisa e fundamental onde ele foi localizado, que estava na casa dele, onde ele se escondia. Correu ainda armado, mas os policiais conseguiram prendê-lo e encontrou com ele também a motocicleta. Após as filmagens, que ele mesmo viu as filmagens, não teve outra alternativa, senão confessar tudo direitinho, com todos os detalhes. O Flávio da Conceição, esse vagabundo que foi preso com cara de rapariga ruim, ou não posso falar isso, cara de quem, garruim? É? Esse camarada armado, ele estava violento e estava feito um super-homem. Depois de preso e uma porrada no supercílio, ele fica com essa cara dizendo que está arrependido, que poderia ser sua mãe ou seu pai. Eu não, eu não, sinceramente, eu não desejaria jamais que fosse seu pai ou sua mãe feliz. Eu desejaria que você e o Felipe, que está foragido, não sei até que horas de hoje, vocês queimassem no fogo do inferno. Mas não é que é negócio de uma novela que se teve há tanto... Qual era a novela que diz isso? Era Caminho das Línguas? Queimassem no fogo do inferno? Acho que era. Não, era para queimar no fogo dos infernos mesmo, era para levar fogo. O tiro que vocês deram na cara do comerciante era para ser em cada um do olho do olho de vocês. E não adianta dizer que eu estou incitando a violência, não. É olho por olho. Vagabundo dessa estipe é para se torar. Não adianta matar um cidadão de bem e depois ir para a câmara de televisão dizer que está arrependido, que poderia ser seu pai ou sua mãe. Não, não desejo, não. Seu pai e sua mãe não têm culpa da criatura nojenta. Que ela colocou no mundo ou não, que é você. Sem futuro. Com essa cara de... De quenga ruim. É para morrer, boy. É para morrer. Pode botar na cabeça. Mais cedo ou mais tarde. Tu não demora não. Tu tem 20 anos de idade. Eu não dou dois anos. Para a gente mostrar aqui que você está do inferno para dentro. E olha e olha se chega lá. Olha e olha. Dois anos para você sobreviver. Olha as cenas. A violência. Olha o momento em que o Felipe atira. No comerciante. Olha aí o comerciante. Levanta as mãos. Levanta a camisa. Vai levantar a camisa. Levanta a camisa. Tira o GC. Levanta a camisa para dizer que está desarmado. Pelo amor. Leva o que quiser. Leva o que quiser. Aí ele vem e atira no olho do cara. Ó. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Aí dizer que a arma disparou, boy. Não, é. É o nervosismo dele e do outro. A arma disparou. Eu não estava no sentido. Nós tínhamos fumado uma coisa. Uma coisa você vai fumar no inferno. Você vai fumar uma coisa no inferno. Deixa eu ouvir de novo, ó. Na íntegra. A entrevista desse bandido. Que o Rogério Fernandes fez. Coloca no ar esse bandido. Coloca no ar. Coloca no ar. Você vai dizer agora, diante da câmera, o que foi que aconteceu. Conte. Pode começar. Aconteceu foi o seguinte. A gente entrou, eu parei a moto na frente, ele desceu. Ele quem? Felipe. Felipe, sim. Sim, desceu. Felipe desceu. Aí entrou, aí eu desci a moto, eu dei a chave da moto e entrei. Ele enquadrou, aí botou lá pra dentro. Botou quem tanto pra dentro? Botou o coroa, quem enquadrou foi eu. Certo, o coroa. O dono. O dono, o que morreu. Não. O que levou o tiro. O que levou o tiro. Certo. O que enquadrou o dono mesmo, moreno, magro. Certo, certo. Aí ele começou a discutir lá, aí ele, o baixinho que levou o tiro, tava tipo mexendo no nosso lado. Ele tá mexendo o que aí, tá mexendo o que aí? O Felipe. Falou que tá mexendo o que aí, tá mexendo. Levanta, levanta a mão, levanta a mão. Ele disse, calma, calma, levanta a mão, levanta a mão. Aí na hora que ele levantasse, um bicho foi e atirou. Quem que atirou? Felipe. Certo. Aí nesse momento, como é que foi? Vocês fizeram o que? Aí pegou e ele, vamos, 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 parceiro, vamos, parceiro. Eu peguei e vim se bora. Certo. E quem parou no momento que ia saindo, que foi até o balcão pegar dinheiro? Quem foi? Não sei, aí não vi. Não foi você não? Não, quem pegou o dinheiro, foi o moreno. O moreno. O moreno. Você tá, qual era, que camisa você tava? Camisa verde. Certo. Aquela camisa tá lá. Tá certo, tá bom. Aí de lá vocês vieram pra onde? Pra ir pra casa. Tá bom, tá certo. Fiquei aí e fiquei lá. A moto, vocês, essa moto roubada da onde? A moto tem queixa de roubo? Tem, a gente roubou ali, depois do planalto Progresso, como o nome do Jardim Progresso. Jardim Progresso, aqui na Zona Norte mesmo? Sim. Sei, sei, sei. Foi lá, a gente vinha. Roubada de que horas a moto? É de noite. Ontem, à noite? Foi. Foi ontem, à noite? Um dia antes. Um dia antes, né? Foi. Você e quem? E Felipe. Você e Felipe, né? E o moreno, foi. Certo. Aí foram, hoje à tarde, fizeram esse assalto, aí colocaram a placa, foi com a placa da moto mesmo? Não, foi com a mesma placa. Foi a mesma placa? Foi a mesma placa, não mexeu em nada. Não mexeu em nada? Não mexeu em nada. Certo. Aí quem tá com a chave da moto? Ele, Felipe. Felipe, não é isso? Ok, ok. Esse, na verdade, não é o vídeo que o Rogério Fernandes fez, sim, é a polícia. Aliás, o Flávio da Conceição, ele tá sangrando no olho, ali foi, aí ele escorregou. Tava chovendo ontem à noite, quando a polícia chegou lá, ele correu, aí escorregou e bateu com o rosto aí no guidão da moto, viu? Aí ele se feriu aí no olho esquerdo. É, tadinho do bichinho. Eu tô com pena dele, porque aquilo que eu falo sempre, vagabundo não tem pena de cidadão de bem. Vagabundo não tem pena de polícia. Aliás, se puder, ele atira. Vamos mostrar daqui a pouquinho, dois vagabundos que se lascaram ontem. Atiraram na polícia. Um tá do inferno pra dentro, tá do inferno pra dentro. Vagabundo é pra se entorar. Ah, e o outro também se lascou, porque ficou paraplégico. E é pouco, é pouco. Eu acho pouco. Era pra ter morrido também, pra deixar de ser besta, não atirar em polícia, depois de uma arrastão de pelo menos dez assaltos que fez numa noite apenas em duas horas na Zona Norte. Aí o Flávio da Conceição, né? Flávio da Conceição. É o nome de jogador, né? Tem um jogador com esse nome, não tinha? Hein? Flávio da Conceição, né? Aí o camarada, tá com o revólver na mão, é muito macho. É muito audacioso. Tá com o outro. Fumou a coisa, como ele disse, depois que passou o efeito da coisa, aí fica assim. É, viram as quenga ré. Mas falta ir pra Roberto Freire fazer programa de vinte contos. Né? Quenga ré. Nas redes sociais está circulando o vídeo em que esse assassino confessa o crime. Já foi. Já foi. Vamos falar agora do Rogério, não é isso? É o vídeo de Rogério agora? Não? Então o corpo do comerciante assassinado na tarde de ontem na Zona Norte continua no ITEP. Deve ser liberado nos próximos minutos, nas próximas horas. Coloca no ar. O corpo do comerciante Francisco Aguinaldo de Oliveira, de 52 anos, deu entrada ontem por volta de 18 horas aqui no Instituto Técnico e Científico de Polícia do ITEP, no bairro da Ribeira em Natal. Os exames já começaram a ser feitos a partir daí. Na manhã de hoje, faltava apenas um exame. O necropapiloscopia. Esse exame que confronta digitais da vítima. Dando positivo, o Instituto passa a liberar o corpo oficialmente para a família. Quem traz mais detalhes sobre isso é o coordenador de medicina legal aqui do ITEP, capitão da Polícia Militar, Eudes Valério. O pessoal já fez o reconhecimento através de alguns exames que nós fazemos aqui. No caso, os auxiliares de identificação, faz o confronto da teloscópica para saber se realmente ele é ele mesmo, se é o corpo, coincido com os documentos que foram apresentados. E como a gente viu, realmente foi e coincidiu as informações. E estamos agora aguardando somente a liberação por parte da família. Olha, eu não sei por que esse protocolo todo. Porque se fosse o corpo de um bandido, talvez não tivesse esse protocolo todo. Ah, o cara foi assassinado. A família levou o documento. Ele tem que fazer para dizer se é o cara. Mas está lá a documentação. Acho que não se tem um tempo aqui. Essa burocracia, muito bem, mas burocracia, estava procurando o termo, não saía. Burocracia toda. Se fosse um cara que estivesse com o corpo carbonizado, se fosse um cara que estivesse sem cabeça, se fosse um cara que não tivesse identificação nenhuma, aí para fazer todo esse exame. Aí o cara foi assassinado, foi levado à tardinha, final da tarde para o ITEP. Está lá, a família levou a documentação. Já sabe que é o cara. Não precisa disso tudinho para ser liberado no meio-dia. O que aconteceu, três horas da tarde, duas, duas e meia da tarde. Pelo amor de Deus. Eu acho que vamos ter um pouco mais de senso. Eu sei que esses exames precisam ser feitos, mas toda hora, sabendo que é o cara, o cidadão de bem, não está lá a documentação. Se o cara não tivesse documento nenhum, é muita burocracia para pouca coisa, sinceramente. O país fuleiragem com esse negócio de burocracia, sinceramente. O país fuleiragem. Eu, Jesus do céu. É brincadeira um negócio desse, cara. Infelizmente, infelizmente. Daqui a pouco a gente coloca a entrevista que Rogério Fernandes fez com o cidadão. É o cidadão, não deixa de ser cidadão. Não é do bem, mas é um cidadão infeliz das costas ocas, que é o Flávio da Conceição, de 20 anos de idade. Paraibano. É, paraibano. É. É, mas é seu conterrâneo. Vai fazer o quê? É, mas é seu conterrâneo. É, mas é seu conterrâneo. O que foi que aconteceu? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Ciro. Nós temos informações, Ciro, concretas, de que a Polícia Civil está fazendo uma caçada nesse momento agora, o Felipe. O bairro, você pode dizer? Sim, sim, no conjunto Rio Mar. É a Zona Norte. A Zona Norte, ali na Avenida Moema Tinoco. Homens da Polícia Civil estão nesse momento agora, nesse local conhecido como As Cayanas, onde o Felipe e esse Flávio Conceição atuam já muito. É eles que imperam nessa comunidade no tráfico de drogas lá. A gente está recebendo, inclusive, vídeos daqui a pouco de populares que estão acompanhando a ação e a expectativa é de que o Felipe possa estar lá nessa comunidade. Inclusive, tomara que ele já tenha sido até preso, porque os policiais já estão lá há um certo tempo, já estão lá há um certo tempo e não saem. Ou seja, pode ser que eles estejam fazendo diligências lá no intuito de encontrar a arma do crime, né? Daqui a pouco nós vamos tentar, inclusive, falar com alguém da comunidade. Se prontificou a falar aqui ao vivo no Patrulho, o que é que ele está vendo lá nesse momento. Sabe-se que são vários policiais civis, mais de 20 policiais, estão fazendo essa incursão lá no Conjunto Rio Mar, na Zona Norte, à margem da Moema Tinoco, na comunidade chamada como As Cayanas, onde o Flávio Conceição, inclusive a comunidade já o reconheceu na entrevista como sendo o mesmo comparsa do Felipe. E o Felipe, esse que a polícia está procurando, é realmente o outro dono da boca lá nesse local, que é traficante e assaltante. Inclusive, reconheceram ele pelo vídeo em que ele aparece assassinando o comerciante. Obrigado, Jax. Agora, quer saber de uma coisa? O Ascensão, meio-dia e 20 minutos, o Felipe vai se entregar em menos de meia hora. Quer apostar comigo? Ciro. Vai se entregar, pô. Ele já sabe que todo mundo espalhou, que ele colocou o vídeo e está reconhecido mais de 20 planos. Ele vai levantar a mão para cima, agora vai se entregar feito uma cachorra verta. Ciro. A entrevista na íntegra que o Rogério fez com o Flávio já está à sua disposição. Então vamos colocar agora. Coloca no ar. Você estava com quem nesse negócio de assalto? Assalto aqui. Não, lá. Na hora eu estava com o Felipe. O Felipe é maior ou menor? Maior. Quem foi que atirou? O colega lá. E por que vocês atiraram, já que ele estava desarmado e não ofereceu resistência nenhuma? Viu atirar? Por que atiraram nele? Porque ele estava tipo, assim, ele mandando abaixar a mão, ele não abaixava, até em mão, assim, ele mandava abaixar com a nervosismo, assim, um do outro, assim, e acabou a arma disparando nele. Ah, você disparava assim, sem querer? A bota fé, assim, que, sei lá, eu não estava no músico dele, sabe? Vocês estavam drogados? Hã? Estavam drogados? Aí fumou uma coisa. Fez o quê? Fumou uma coisa, um baseado. Fumou um baseado, maconha. Sou viciado de maconha. É viciado de maconha. É. Muito bem. Mas aí ele mostrou a camisa, ele levantou, disse que estava desarmado. Era só ter feito o assalto e ter ido embora? Quando ele saiu de boa, viado mesmo, só queria assaltar o dinheiro mesmo. E depois vocês fugiram para onde? Eu fiquei em casa e ele pilotou. Foi para cada mulher dele que chegou lá. Não estava. Por que fazer uma parada dessa? Oi? Para que assaltar? Não tem outro jeito de viver, não? Não, isso tem. Eu pretendo sair dessa vida. Você já está nessa vida há algum tempo? Faz, desde o... Já foi uns quatro anos já. Você está assaltando, fazendo parada? Só assaltando. No caso, só traficar mesmo. Mas eu parei. Estava traficando também? É. Além de usuário, você vendia droga? É, mas eu parei, graças a Deus. E o Filipe está onde? Filipe, agora não sei mais. Não sabe, não? Não sabe. Você sabe que tiraram a vida de um trabalhador, um comerciante, um pai de família? Eu também sinto que eu também tenho família. O que você está sentindo agora? Eu sinto um vazio, um sofrimento muito grande. Está com remorso? Eu também penso que poderia ser meu pai, minha mãe, ali naquela hora ali. Poderia ter sido? Poderia ter sido minha família, que poderia estar na hora ali. Mas se fosse sua família, você teria ido assaltar e o Filipe teria atirado? Não, né? Não tinha fazia, minha família de versão não tinha feito, não. Você é da Paraíba? Sou. Fazia quanto tempo que estava aqui? Na base de uns quatro meses. Quatro meses. E lá era procurado, já foi preso, foi condenado? Ah, graças a Deus, nunca foi preso, não. Pode puxar tua ficha que não vai dar nada. Tranquilo. Como é seu nome completo? Meu nome é Flávio da Conceição. Só o Flávio da Conceição? Quantos anos? 21 anos, porque eu sou só registrado no nome da minha mãe. Flávio da Conceição, 21 anos. Tem profissão? Eu trabalho lá de auxiliar de produção, de artesanato. Auxiliar de produção? Artesanato. Você, podemos dizer que você é um artesão? Pode ser. É uma profissão muito bonita, porque não continuou na profissão, foi matar, assaltar? Foi, mas o dinheiro de produção foi mais alto, né? Não vou mentir. Aí você precisava de uma grana e resolver lá pegar o cara? Não, mas o homem queria só o dinheiro mesmo. Porque mataram o cara, ele não ofereceu resistência nenhuma. O cara lá, o Moreno, o Felipe. Ah, você está se isentando completamente da culpa. Não, eu sou traficante, a profissão. Não, eu sou ajudante e artesão. É, quero até mandar um abraço para os artesãos ou artesães? Veja, artesãos, artesãos, né? Artesãos. Manda um abraço, um monte deles que nos assistem. Quero o maior bem do mundo, do maior valor, os artesãos do nosso Rio Grande do Norte. Aí um camarada desse diz que é artesão. É, ele é um artesão, mas o artesão na vida é diferente. Ele faz cigarro de maconha, enrolando. Não deixa de ser o artesanato. Artesanato do mal, não é, infeliz? Artesanato do mal. Fumar maconha para ficar doido e matar o povo sem oferecer resistência alguma. Merece muitos anos de cadeia ou então nem um dia de vida. É o que se merece, sinceramente. Dois bandidos se deram mal na noite de ontem. Não, não. Falando em bandido, falando em paraibano. Fumar maconha para ficar doido. 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 Fumar maconha para ficar doido.